Juliette Freire diz que está mal e expõe sofrimento após acusações de plágio por música. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Juliette Freire estrelou uma campanha publicitária da Balduco, tendo uma música apontada como Plágio sobre Amarelo, de Emicida. Juliette Freire quebrou o silêncio após a polêmica envolvendo a campanha publicitária que estrelou, na qual a Balduco a escolheu como garota propaganda. A decisão da empresa gerou uma grande repercussão negativa nas redes sociais. A Balduco foi acusada de plágio, sob a alegação de ter supostamente imitado a Canção Amarelo do cantor Emicida, o que intensificou ainda mais a controvérsia em torno da campanha. Juliette Freire recorreu ao seu canal de transmissão no WhatsApp para fazer o seu desabafo em meio à repercussão negativa. Ela disse que decidiu se comunicar em respeito àqueles que se importam com ela. Nesse contexto, a ex-BBB admitiu que está se sentindo mal depois de toda a repercussão negativa, demonstrando o impacto emocional que a situação teve sobre ela. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Entenda a polêmica envolvendo Juliette Freire. A polêmica teve início na manhã desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Nesse contexto, o produtor musical Evandro Fiotti, irmão de Emicida, disse ter ficado indignado com a campanha publicitária da Balduco. Embora Evandro Fiotti não tenha mencionado diretamente o nome da empresa, o contexto levou os internautas à crença de que o recado fosse para ela, intensificando ainda mais a controvérsia em torno da... Situação Evandro Fiotti disse que Emicida e ele precisaram de 12 anos de intenso trabalho para ganhar um Grêmio. Esse prêmio foi conquistado justamente sobre a música amarelo. Diante desse contexto, o empresário afirmou ter ficado irado, com a vontade de botar fogo em tudo, ao ver o trabalho de décadas sendo copiado, revelando assim a intensa frustração que sentiu diante. Da suspeita de plágio na campanha publicitária da Balduco. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Irmão de Emicida se dirige a Balduco posteriormente, Evandro Fiotti retornou às redes sociais e confirmou que o recado foi dado para Balduco. Diante dessa confirmação, o produtor musical anunciou que o seu departamento jurídico seria acionado para as medidas cabíveis diante do plágio cometido pela empresa. Além disso, ele esclareceu que as críticas não eram contra as cantoras em si, mas sim pelo fato de pessoas brancas geralmente agirem com falta de ética quando o assunto é plágio de trabalhos artísticos, contextualizando assim a sua indignação com a situação.